9 de agosto de 2016, Corinthians empata com o Cruzeiro, ouve vaias e Elias critica a postura da torcida. Resultado dá o título simbólico do primeiro turno ao Palmeiras. Atlético Mineiro vence Chapecoense, chega a quinta vitória seguida e é o novo vice-líder do Brasileirão. Depois de perder a liderança e sair do G4 do Campeonato Brasileiro, Santos terá confronto decisivo contra o Atlético Mineiro de Robinho. Sevilha da Espanha, que levou embora do São Paulo Paulo Henrique Ganso, agora quer contratar o zagueiro Rodrigo Caio. Em campo, André Jardini segue no comando do time, que se prepara para o jogo de domingo contra o Botafogo no Morumbi. Barros tem lesão e desfalca o Palmeiras por quatro semanas. Leandro Pereira é dúvida. E ainda, o jogo da paz entre crianças judias e árabes no Allianz Parque e os destaques do dia nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Não troque de canal, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! No reencontro da Fiel com o Pacaembu, o Corinthians decepcionou. Um gol do meio campista Giovanni Augusto no primeiro minuto do jogo não foi suficiente para evitar o empate com o Cruzeiro, que ainda reclamou da não marcação de um pênalti cometido pelo goleiro Cássio. Veja os melhores momentos na narração de Osmar Garrafa. Autoriza Delson da Silva. Depois de dois anos, o Corinthians volta a ser mandante no estádio do Pacaembu. Agora tem Corinthians e Cruzeiro, o Brasileirão, na Gazeta, para você. Chegando o Corinthians, hein? Olha a sobra, Giovanni Augusto, a paulado, desvio, gol! Gol! Do Corinthians! Giovanni Augusto, Giovanni Augusto! Na marca de 1,30, o Corinthians começa avassalador do Pacaembu. Galera, lá na esquerda para o Marquinhos de Gabriel. Ariel está valendo, olha o Cássio, foi pintado e foi derrubado. O Arthur mandou seguir, hein? Tenho minhas dúvidas, o Arrascaeta se chocou com o Cássio, está caído ali dentro da área. É o Ábila. O Rafael sobe dentro da área, o cruzamento! Lá na direita, vai passar o Fagner, olha. Vai daí, vai daí, arriscou a batida. Pegou o Lucas França, o chute forte do Marquinhos, Gabriel. Mas aí a torcida não gosta, ó. Fosse de bola do Cruzeiro, o Corinthians assistindo o Cruzeiro jogar. Torcedor corintiano cobrando postura da sua equipe. Postura de mandante. Olha a bola para o Sobis, hein? A bola é boa. Sobis no cruzamento e o gol! Gol! O do Cruzeiro, o Ábila! Eu estou dizendo, o torcedor estava cobrando postura. O Cruzeiro mandando no jogo. Corinthians 1, Cruzeiro 1. Gol merecido, diga-se de passagem, né? Edmar. Fagner, para o Miolo, André dominou, procura alguém. Para trás, abatido, olha o gol, vai tomar um frango. Esse não! Lucas França ia tomando o frango do campeonato. Olha o Corinthians, Elias. Elias, meteu o Fagner no fundo, é para cruzar. Cruzou, para trás, não! Incrível, o gol que perde o Corinthians com o Guilherme. Olha só, a bola chegou açucarada para ele. Ele poderia ter parado, que já não tinha mais goleiro. Ou batido de primeira, mas para o gol. Ele tira o Romero para a entrada do Marlone. E a torcida já dá vaias para o técnico Cristóvão. Olha a torcida, hein? A torcida agora se manifesta contra Cristóvão. Burro, burro, burro. Olha o Cruzeiro. Robinho. Bola na direita. Rafinha ouviu um desvio, saiu o Cássio para a defesa. A torcida do Corinthians se rebela em relação ao Cristóvão. Tem o Endel. Boa bola, o Endel está de frente. Se livra do primeiro, se livra do segundo. Vai no fundo, bateu direto na rede, pelo lado de fora. A bola saiu errada, olha o contra-ataque do Cruzeiro. É tudo o que queria. Aí o Marcos Vinícius. Jogou para o Robinho. Robinho experimentou. O Cássio adiantado no travessão. Fagner jogou. Segundo pau. Toque de cabeça. Quem aparece? Tira Henrique. Wendel. Olha só o toque. Nós estamos no finalzinho do jogo. Wendel. Jogou. Lá para dentro. Passou pelo Iago. Na sobra. Guilherme não quis chutar. O toque de cabeça para fora. Quando a Pitadelson da Silva termina o jogo no Pacaembu no retorno ao estádio municipal. O Corinthians não vai além de um empate com o Cruzeiro em 1 a 1. E olha a resposta da Fiel. A Fiel mostra a sua insatisfação. A volta ao Pacaembu, depois de mais de dois anos sem mandar jogos por aqui, não foi do jeito que imaginava a torcida corintiana que encheu o estádio. Depois de fazer um gol logo no comecinho e dar esperança de que poderia tirar o título simbólico do primeiro turno do Palmeiras, o Corinthians caiu de produção. Sofreu o empate no segundo tempo e acabou sendo vaiado em vários momentos pelos torcedores. Além disso, o técnico Cristóvão Borges foi chamado de burro quando colocou o Marloni no lugar de Romero. Eu tenho absoluta certeza que se eu colocasse o Marloni no lugar de um outro reserva que estivesse no banco comigo, seria do mesmo jeito. Quando não se ganha, é questionado sempre. Isso é dessa forma. Agora, o que está acontecendo é uma coisa normal, eu falei quando eu cheguei aqui. Eu estava esperando que isso acontecesse. Isso só não vai acontecer quando ganhar. Eu vou trabalhar para ganhar sempre. Isso até brinca. A gente prefere que eles vão quebrar o nosso carro lá amanhã do que vai a gente durante os 90 minutos. Então, quanto é tempo, a gente está pedindo para que eles tenham um pouquinho de paciência, volte a apoiar os 90 minutos, dependendo do resultado. Confirma que ela está parecendo a torcida do São Paulo? No que diz respeito ao comportamento? Alguns. Alguns. Confirma? Alguns, sim. A gente sabe que eles estão sem paciência, como o torcedor São Paulino é. E mudou. É um alerta também. Eles mudaram. Viu na Libertadores. Estão agora no Brasileiro com as chias 11 horas. Eles lotaram. O torcedor corinthiano não é esse torcedor que a gente está vendo aqui. Alguns, né? Não é a maioria. Se a torcida do Corinthians não saiu satisfeita do Pacaembu, o Cruzeiro também não. A reclamação é por causa de um pênalti cometido por Cássio em cima de Ávila, que não foi marcado pela arbitragem. O Cruzeiro amanhã está mandando o nosso diretor, o Thiago Escuro, à CBF, fazer uma representação formal e no Sérgio Corrêa, porque um árbitro FIFA não pode cometer um erro desse. Recentemente, sem você querer entrar na polêmica, dois grandes clubes, quando o seu nome surgiu com a possibilidade de trabalhar, você não criou polêmica, caso de Inter Nacional e Corinthians. A resposta que veio desses dois clubes, tanto de Corinthians e Inter, é que o Mano não tinha perfil. A resposta para essas pessoas pode vir no seu trabalho, até porque você não evitou a polêmica? Opinião é opinião. O que difere os grandes dirigentes, em suas opiniões, é se eles são maiores ou menores, porque você pode ser maior ou menor na maneira que você se pronuncia. O técnico tem que ter uma marca no seu trabalho. E quando eu dirijo uma equipe, vocês veem a minha marca lá dentro do campo e hoje tivemos mais uma oportunidade de mostrar isso. Ora você serve, ora você não serve. Já servi quatro vezes, quatro temporadas aqui, talvez essa não era uma temporada boa. Grande noite para você que acompanha o Gás Esportiva, foi elegante o Mano, diante da deselegante declaração do presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. Pode ter sido sincero, mas nem sempre a sinceridade, ela é, digamos, polida, educada. Ele poderia ter sido um pouco mais respeitoso ao trabalho do Mano, embora não goste do trabalho do Mano, ou comigo o Mano não trabalha, disse algo mais ou menos assim. Bom, mas também são águas passadas. A verdade é que hoje o Corinthians tem Cristóvão Borges, um técnico que está sendo questionado pela torcida. São cinco jogos, apenas uma vitória. O time caiu da liderança, ou melhor, da segunda colocação. E da liderança, né? Chegou a liderar para a terceira posição. Claro que isso preocupa. As alterações, obviamente, o técnico trabalha no dia a dia. Ele sabe o que ele está fazendo, o que ele tem em mente. Quem está de fora poderia fazer uma outra coisa. As substituições feitas pelo Cristóvão, desde que ele assumiu a equipe, não tem rendido os frutos que se espera. Foi assim contra o São Paulo, foi assim depois, na sequência, contra o Botafogo, não Botafogo era o Tite. Bom, enfim, daqui a pouco... Figueirense. Figueirense, exatamente, Figueirense. E também não foi assim ontem. O Guilherme, no lugar do Giovanni Augusto, tudo bem. Até entendi, taticamente, quando ele colocou o Marloni no lugar do Romero. Ele não queria mexer no André, que estava lá na frente, que era quem a torcida queria que o técnico tirasse. Essa é a real. O Romero, por mais limitado que seja, ele é briga, ele joga pelo time, ele está ali lutando. E a torcida, muitas vezes, valoriza muito isso. Talvez não fosse o cara ser sacado, por isso a rebeldia do torcedor. Agora, num outro ponto, eu concordo plenamente com o Elias. Aliás, eu já disse isso no Gazeta Esportiva inúmeras vezes. Torcer, sabe? É dar suporte, é dar apoio. Então, não é nada inteligente. Quando a bola está rolando, você fica vaiando o jogador, você fica pressionando o jogador. Em vez de você ajudar, você atrapalha muito mais. Depois do jogo, se o time não venceu, ok. Aí vai mesmo com alto e bom som, intensamente. Agora, durante o jogo, realmente, sabe? Não é muito inteligente, não. Você mais prejudica o time do que ajuda. Isso, eu defendo essa ideia há pelo menos duas décadas e continuo pensando assim. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, você em casa, acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Com todo o respeito que me merece o Elias, não é? Então, parece que o problema do Corinthians está na torcida, na arquibancada. Com todo o respeito, né? Eu sou contra o torcedor agredir o jogador, né? Depois da partida, ir lá no vestiário, ir no local de trabalho, no treinamento do atleta, aquele tipo de situação, quando o time é eliminado. Agora, o cidadão paga para assistir. O cara já não pode tomar uma cerveja mais dentro do estádio. O cara não pode levar o bandeirão. E também não pode vaiar, para que eu vou embora. Vaiou porque o Corinthians está realmente com uma campanha horrorosa dentro do Campeonato Brasileiro. Ah, mas e a pontuação? O torcedor não é burro, ao contrário do que se imagina. Ontem eu estive no estádio do Pacaembu e conversando com o pessoal ali na numerada, depois no vestiário, a torcida do Corinthians, apesar do time estar no G4, entende e sabe dos problemas da equipe. E os problemas são muitos, não são todos culpas do senhor Cristóvão, técnico do Corinthians. Uma boa parte cabe à diretoria, que desmanchou o time já por duas vezes. E tinha o melhor técnico do país, perdeu o melhor técnico do país, tinha o Mano Menezes, que é um técnico de ponta, você em casa pode, você corintiano pode ou não gostar do Mano Menezes, mas era um técnico à altura do Tite e se escolheu o Cristóvão, que com todo o respeito que merece, que uma pessoa é muito íntegra, o currículo dele está muito abaixo do que o Corinthians vinha vivendo recentemente. E os resultados do Cristóvão, o desempenho desse Corinthians do Cristóvão, é um desempenho sofrível. Nos últimos cinco jogos o Corinthians venceu uma única partida. O Corinthians, que tinha um retrospecto de vencer em casa, não vence mais. E outra coisa que é importante colocar e deixar claro, muita gente direcionando todas as críticas ao ataque do Corinthians, especificamente ao André. Claro, o André não vive um grande momento, como muita gente do time não vive um grande momento. Chegaram algumas bolas dentro da área, mas são bolas que vêm apenas pelos lados do campo. Falta o cérebro do time, falta alguém para pensar o Corinthians. O Corinthians ontem, Celso, foi um time de ligação direta, de bola enfiada, quase mataram o Romero. O Romero saiu de campo com a tradicional gravata vermelha, ou seja, com a língua de fora, porque pegava-se a bola e dava chutão na tal da ligação direta. O Corinthians não tem um meio de campo que pensa. Os jogadores não produzem para que a bola chegue ao ataque e culpar o André é demais. Agora, me surpreende o senhor Cristóvão, técnico do Corinthians, colocou tapumes no belíssimo CT que tem o clube. Para esconder o quê, ô cara pálida? Vai esconder o quê, esse futebolzinho horrível que o Corinthians jogou ontem? O Cruzeiro foi merecedor do empate, merecia uma vitória, e o seu Delson, árbitro da partida ontem, devia pegar uma geladeira daquelas. Um pênalti claríssimo, escandaloso. O Cássio deveria ter sido expulso, né? A história do jogo teria que ser outra, e o Corinthians, por uma situação que ainda vem no reflexo do trabalho do Tite, se segura no G4. Mas a continuar como anda a diretoria do Corinthians, sem contratar reforços, o técnico do Corinthians, voltando no tempo, lá da época da fazendinha, colocando tapumes para esconder não sei o quê da imprensa, da própria torcida, é questão de tempo e o Corinthians sai do G4, ou então acontece alguma coisa. E Elias, o cara paga o ingresso. Sabe quanto está o ingresso, Elias? Você sabe quanto está o ingresso? Está caro pra caramba, Elias. Se o cara não tiver o direito de vaiar, é o direito, ele não está gostando. É a manifestação pura e simples do torcedor. Ah, não. O Corinthians não está jogando nada, a torcida tem que vaiar. A torcida sempre empurrou, foi para o Japão. Não vamos falar aqui da torcida corintiana. Eu também. E o Elias, Celso? E o Elias, conhecendo o Corinthians, corintiano como é, ele foi para a La Bombonera, assistiu o Corinthians em River Play, e Boca, na final da Libertadores. Aí o Elias me dá essa declaração, ah, de cabeça quente ou não, mas que a torcida do Corinthians parece a torcida do São Paulo, sabendo da rivalidade, cavou a sepultura dentro do Corinthians. Ah, mas aí também... No meu entendimento, cavou a sepultura. Mas aí, então, você não pode falar o que você pensa com medo do que o cara. Você pode falar, mas você já é responsável pelo que eu falo. E outra coisa, eu tenho uma teoria, o cara quer pagar ingresso para extravasar, paga uma terapia que é melhor. Ah, Celso, é nada, não é melhor não. É verdade, durante... Bom, enfim, posso ter minha opinião ou não? Não, eu acho que melhor é extravasar o campo. O cara que vai ao time durante o jogo, ele atrapalha, ele não ajuda. Ele tem todo o direito de, acabou o primeiro tempo, o time jogou mal, vai. Acabou o jogo, o time jogou mal, vai. Mas durante o jogo, é burrice. É burrice. Ele deixa o time mais ansioso, o time muito mais, sabe, com mais ânsia de acertar, muito mais nervoso. O cara que vai ao trabalhador, que vai lá para o estádio, é o torcedor corintiano. O cara ganha 500 conto por mês. E vai ficar com o saco cheio, vai ficar de mimimi porque recebeu uma vaia. Pô, é muito, sabe, é passar muito a mão na cabeça dessa rapaziada. Entendeu? Torcedor, no meu entendimento, respeitando a sua opinião, torcedor tem direito. Lá na arquibancada, ele paga, não está gostando do espetáculo, vaia. Vaia. É natural isso, é natural. E reclamar da torcida do Corinthians, do apoio da torcida do Corinthians, até querer tirar o foco de um time que não está jogando absolutamente nada. O Elias vive um péssimo momento no Corinthians. Essa é a grande verdade. E me parece que o Elias não quer permanecer no Corinthians quando ele, conhecendo a torcida do Corinthians, dá esse tipo de declaração. Bom, vocês viram aqui as duas opiniões, do Celso e do Garrafo. E agora é a sua vez. Vote na enquete que está no ar, lá no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte, o Elias tem razão em reclamar da torcida do Corinthians? Sim ou não? O Celso acha que sim, ele pode reclamar. É, para deixar claro, ele reclamou das vaias, não da torcida. E quem vai é o que é a torcida do Corinthians? Parte dos torcedores. Não vou ler por falar o que ele disse. Era a torcida do Palmeiras que estava vaiando. Ele disse alguns torcedores. Alguns não, 30 mil torcedores. Algum. Se você botar aqui 30 mil torcedores, todo mundo xingando o time de burro e vaiando no final do jogo. Não, burro, tudo bem. E também, burro não pode xingar? É brincadeira. E não quer pressão, com todo o respeito que merece o tabuão. Não quer pressão, vai jogar no tabuão. Bom, então, o Elias tem razão em reclamar da torcida? Sim ou não? O espaço é seu. Você vota. Eu estou com o garrafo aqui nessa discussão de hoje. Quem também entrou em campo foi o Atlético Mineiro, que venceu a Chapecoense 3x1 na Arena Independência e assumiu a segunda colocação no Brasileirão. Veja os gols. O Atlético Mineiro assumiu a vice-liderança do Brasileirão ao vencer a Chapecoense em Belo Horizonte. Fred ajeitou, o prato furou e Carlos César botou para dentro, 1x0. No final do primeiro tempo, Robinho ampliou a vantagem batendo de bico no cantinho do goleiro Danilo. 2x0, Galo. Já na segunda etapa, o Atlético chegou ao terceiro gol, depois de uma bela jogada do ataque. Michael Swell tirou a marcação e bateu firme para deixar o dele. A Chape conseguiu o golzinho de honra na cabeçada de Bruno Rangel, mas a vitória do Galo já estava garantida. 3x1, placar final. Estou falando desde o começo do campeonato. O Atlético estava lá embaixo, usou no rebaixamento, ninguém dava nada para o Atlético. É Palmeiras aqui, é Corinthians de lá, é Grêmio, é Santos. Esse time, sim, tem que ficar de olho, hein? E esse time tem amplas condições de ganhar o campeonato brasileiro. Além de ter um bom time, tem um bom técnico também, que conhece o caminho, no Palmeiras não foi muito valorizado, mas ganhou dois títulos com o Cruzeiro. Esse Atlético Mineiro, tem Lucas Prato, tem Fred, tem Robinho, pelo amor de Deus. No momento, no momento, vai, nessa última semana, é o melhor time do Brasil. Tem seus cinco seguidos. Vem de cinco vitórias consecutivas, encostou no Palmeiras, entregou as credenciais e mostra que vai ser realmente o grande adversário do Palmeiras. Eu estou à vontade para falar do Palmeiras, aproveitando que a gente está falando do Atlético, porque entendi há seis, sete rodadas, que o Palmeiras, com o elenco que tem, e como o Atlético estava muito atrás ainda, mas com um bom elenco, o Palmeiras tinha tudo para terminar o primeiro turno como campeão, terminou, parabéns ao Palmeiras, mas poderia estar numa folga maior. O Palmeiras deixou o Atlético chegar. E das equipes que estão ali no G4, no meu entendimento hoje, o único time que pode superar o Palmeiras pela qualidade do seu elenco é o Atlético Mineiro. Então, chega bem o Atlético, parabéns ao Galo, que investiu, né? Não fez time de liquidação como é o Corinthians, né? O Atlético foi lá e investiu. O Corinthians entrega a placa para o cidadão. Pois não, muito obrigado pelo serviço prestado. Vai ter festa lá na arena. Aí o cara entrega uma placa e o cara vai embora. Quem viu o Corinthians na época, tocava sirene no Parque de São Jorge. Hoje a moda dessa diretoria é dar placa para o cara. Pois não, o senhor leva uma placa, né? A hora que o senhor sai, o senhor fecha a porta, por favor, hein? Tá sim, o Corinthians. Hora de acompanhar o que de melhor aconteceu nos Jogos Olímpicos no fim da tarde e na noite desta segunda-feira. Destaques para os grandes resultados do Brasil no tênis, no handball e, é claro, no judô com ouro de Rafaela Silva. A primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio é de uma autêntica carioca criada na Cidade de Deus. Ontem à tarde, a judoca Rafaela Silva tornou-se campeã da categoria até 57 quilos após bater a mongol Sumia Dorjuren, líder do ranking mundial. Depois da Olimpíada de Londres, Rafaela quase deixou o esporte. Eliminada dos Jogos em 2012 por tentar um golpe ilegal, a atleta acabou bombardeada por mensagens racistas nas redes sociais. A volta por cima veio em casa, diante do torcedor brasileiro e com um belo vazar aplicado por Rafaela. A seleção brasileira feminina de basquete teve uma nova derrota nesta segunda-feira. Dessa vez para a equipe do Japão. As japonesas venceram a partida por 82 a 66 na Arena da Juventude. Na grande final por equipes da ginástica artística masculina, o Brasil fez bonito e ficou com o sexto lugar geral do torneio. A medalha de ouro foi conquistada pelo Japão. No handball, o Brasil segue imbatível. Ontem, a seleção brasileira feminina da modalidade atropelou a Romênia por 26 a 13. Quem também venceu nesta segunda-feira foi a nossa seleção feminina de vôlei. A equipe comandada por José Roberto Guimarães atropelou a Argentina por 3 sets a 0. Parciais de 25-16, 25-19 e 25-11. O sérvio Novak Djokovic deu adeus definitivamente à Olimpíada do Rio. O número 1 do mundo foi eliminado ontem do torneio masculino de duplas do tênis. Jogando ao lado do compatriota Nenades e Mungite, Djokovic foi derrotado pelos brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo por 2 sets a 0. No tiro com arco, o Brasil fez história com Anne Marcelle dos Santos nesta segunda-feira. A brasileira venceu dois duelos e avançou às oitavas de final no individual. A melhor posição até ontem era a 27ª colocação de Renato Emílio nos Jogos de Moscou em 1980. Anne Santos pode melhorar ainda mais essa marca, já que volta a disputar a competição na manhã de quinta-feira. Pelo polo masculino, o Brasil venceu a segunda partida em dois jogos disputados. Desta vez, os brasileiros passaram pelo Japão por 16 a 8. O time volta a entrar nas águas amanhã, às 7h30 da noite, contra a Sérvia. Ainda dentro da piscina, ontem à noite, o americano Ryan Murphy conquistou a medalha de ouro nos 100 metros costas. E de quebra, quebrou o recorde olímpico da prova, com o tempo de 51 segundos e 97 centésimos. Feito igual ao obtido por Lily King também na noite de ontem, só que na prova de 100 metros peito. Ouro e recorde olímpico, com o tempo de 1 minuto, 4 segundos e 93 centésimos. Bom, e assim como a Rafaela Silva, que sofreu ataques racistas em 2012, outra atleta brasileira vem sendo vítima de perseguição na internet. A nadadora Joana Maranhão desabafou hoje, após encerrar a participação nos Jogos do Rio. Essa notícia é o destaque de hoje do site Gazeta Esportiva.com. A atleta falou, logo após a eliminatória, dos 200 metros borboleta, quando ela não conseguiu a vaga na semifinal. Em entrevista ao canal Sport TV, a Joana disse que é direito das pessoas não gostarem do meu rendimento. Todo mundo quer que um atleta brasileiro esteja no pódio, mas nem todo mundo compreende a competitividade da natação. Isso é compreensível. O que ultrapassa os limites é desejar que eu seja estuprada, que a minha mãe morra, que um bandido me mate, que eu me afogue, falar que a história da minha infância foi inventada para estar na mídia. As pessoas se sentem seguras atrás de um computador. Tá certo, né Joana? Vítima de abuso na infância, ela sofre perseguição virtual por ter opiniões políticas definidas e ter o hábito de expor o que pensa. Em uma postagem no Facebook, na manhã de hoje, a atleta disse que as pessoas que usaram perfis reais na rede social para insultá-la serão processadas e que o dinheiro que ela eventualmente ganhar nos tribunais será doado a uma ONG que combate a pedofilia. Se você me permite falar sobre isso, é algo... eu ouvi uma frase uma vez que eu acho brilhante e define muito bem. As pessoas nas redes sociais ou na internet, elas confundem liberdade de expressão com liberdade de recalque. Então elas agridem, elas atacam, elas acusam... São outras pessoas, né? E com uma crueldade. É uma geração de haters. Eles acham que têm opiniões sobre tudo, sabem tudo e podem apontar o dedo de uma maneira absurda. Sabe, de uma... é cruel. É cruel. Eu não ligo muito porque eu vejo em comentário na internet. Sinceramente, eu não ligo mesmo. Porque cada vez que você lê lá os posts das pessoas e o que as pessoas comentam, você passa a acreditar menos na humanidade. É uma coisa absurda o que fazem. E aí projetam no atleta todas as frustrações que ela tem. Então a pessoa, ela é infeliz, ela é frustrada, ela se sente uma derrotada e ela acha que o atleta tem que fazer por ela o que ela não consegue fazer na vida. Então se o atleta perde, ela acha que ela é vítima de uma incompetência. Sabe, se acha, antes de apontar o dedo, vai fazer melhor. Se você acha que a Joana não é boa nadadora, vai nadar, vai treinar, vai camilar e conquistar alguma coisa. Bom, hoje o Brasil conseguiu um resultado importante no basquete masculino. Em um jogaço emocionante, nosso país venceu a Espanha por 66 a 65 com direito à sexta da vitória nos segundos finais. A sexta da categoria, né? Já as meninas do basquete não foram bem e perderam para a Bielorrússia 65 a 63. Resultado que complicou a vida delas no grupo. Mas elas foram valentes. No judô, foi onde o Brasil ficou mais perto de medalha. Mariana Silva disputou o bronze na categoria até 63 quilos. Foi derrotada pela holandesa Annika Van Enden. Mas o desempenho dela é de dar orgulho, já que ela não era uma das favoritas. E no caminho derrotou uma campeã mundial e só parou na atual número um do mundo. Não está justificado. Veja agora outros destaques do dia. O dia do judô no Rio de Janeiro começou com a vitória do carioca Vitor Penalber diante do atleta de Moçambique Marlon Acácio na categoria até 81 quilos. Depois que o africano foi punido por falta de combatividade, o brasileiro conseguiu aplicar um vazare e venceu a luta. Mas nas oitavas de final contra Sérgio Toma, nos Emirados Árabes Unidos, a história foi outra. Ele sofreu um vazare no começo do embate, conseguiu aplicar um yucô e diminuir a contagem. Contudo, nos segundos finais, um novo vazare decretou a derrota e a eliminação de Vitor dos Jogos Olímpicos. Também na categoria até 81 quilos, o brasileiro naturalizado libanês Nassif Elias foi desclassificado por um golpe irregular na luta contra o argentino Emmanuel Lucente. Depois da eliminação, o lutador que já defendeu a seleção brasileira ficou bastante nervoso e contestou a decisão dos juízes, além de não abandonar o tatame após a luta. Na arena de Copacabana, os brasileiros Pedro e Evandro enfrentaram a dupla canadense Schalke e Saxton e acabaram perdendo por 2-7 a 1. Os representantes verde e amarelo conseguiram vencer o primeiro set por 21 a 17, mas perderam o segundo por 21 a 18 e o tie-break por 16 a 14. Essa foi a segunda derrota de Pedro e Evandro, que precisam vencer os letões Samuel Loves e Smedins quinta-feira para seguirem vivos na competição. Hoje também foi dia de Brasil na esgrima. Na competição de espada masculina, Nicolás Ferreira perdeu para o venezuelano Francisco Limardo por 15 a 9. Outro brasileiro que não se deu bem na primeira fase foi Guilherme Milaragno, derrotado pelo chinês Yonglong Zhao por 15 a 13. Já o também brasileiro Atos Schwartz derrotou o tcheco Iriberan por 8 a 6 e contou com a desportividade do adversário, que relatou ao árbitro ter tocado com a espada em si próprio, tornando irregular um ponto favorável a ele, que tinha sido marcado. A trajetória de ápice na disputa foi interrompida no jogo seguinte, quando foi derrotado pelo francês número 1 do mundo, Gautier Grumier, por 15 a 7. Na final por equipes do hipismo, realizada no Centro Olímpico de Deodoro, o brasileiro Rui Fonseca caiu da montaria Tomba Bediu Tu após o cavalo refugar em um dos obstáculos. Com essa queda, o brasileiro deu adeus às chances de medalha no individual, mas na prova por equipes, a nota dele foi descartada. O desempenho das seleções feminina e masculina de futebol está sem lados opostos, né? Em termos de resultado, a turma liderada por Marta está dando um show no time do Neymar e companhia. Hoje, elas enfrentam a equipe da África do Sul em Manaus. Amanhã, também na capital amazonense, o time masculino pega a Dinamarca. Não, não é em Salvador, ô Bárbara? É, eu acho que é em Salvador, é em Salvador o jogo, tá? É, Brasil masculino, Brasil e Dinamarca, duelo de vida ou morte na fase de grupos. E a nossa bike repórter Renata Falzone foi ouvir a voz da torcida nas ruas do Rio de Janeiro pra saber qual dos dois, camisa 10, tá com mais moral. A seleção masculina de futebol deixa a desejar nesses jogos. Aqui, nas ruas do Rio de Janeiro, a torcida é para as meninas. Tá melhor do que os homens. Os homens não tão ganhando nada na seleção. Empatou dois jogos, o Neymar não tá fazendo nada. Só joga quando tá no Barcelona, mas no Brasil, na seleção dele, não joga nada. O feminino tá exemplar, né? Pra mim, eu acho que leva de ouro. Mas o masculino ainda tá lá, vai, mas não vai. E eu entendo que o protagonismo das mulheres já deveria ser reconhecido há muito tempo. Marta é melhor do que Neymar. E Marta é melhor do que Neymar. 100 vezes melhor. Não tem nada a ver uma coisa com o outro. Futebol feminino é futebol feminino. Futebol masculino é masculino. Cada um tem sua potência, tem seu potencial. Ambos são cracos. Não tem nada a dizer dos dois, né? Agora precisa aprimorar aquela pontaria ali, que tá meio difícil. O rap é esse, vou na improvisação. Botamar tá em Neymar, na mesma seleção. Bom, tá aí, né? O torcedor... Parece um lagrão ali, o nosso torcedor ali, o nosso Milton Pacano. O torcedor, né? Ele acaba refletindo o sentimento daquilo que ele vê dentro de campo. A gente já vem de um 7 a 1. Aí a gente vem de uma Copa América horrorosa. Aí nos jogos... Duas Copas. Duas Copas Américas horrorosas. Aí a gente vai pros Jogos Olímpicos, a gente acredita num trabalho e não se corresponde. E aí o Neymar, que era... Assim, eu não entendo que o Neymar é salvador da pátria, nada. Acho que o Neymar ainda deve fazer uma história bonita na seleção brasileira. Está devendo pra torcida brasileira. E depois da última partida, o comportamento do Neymar não me agradou. E hoje o Mikali, hoje pela manhã, o técnico da seleção olímpica, saiu em defesa do Neymar, pedindo respeito ao Neymar. E aí eu vou dizer o seguinte, Mikali, respeito, o dinheiro. O dinheiro pode comprar Ferraris, pode comprar Lamborghinis, mansões em Barcelona, lindas mulheres para grandes eventos, festas, badalações. O dinheiro compra tudo isso, mas o respeito não se compra. O respeito se conquista. E quando o Neymar chamou toda a torcida brasileira de idiota, que fala um monte de bobagem, ele não dá satisfação ao torcedor brasileiro. Depois de ele, como líder dessa seleção, como capitão, ele abaixa a cabeça e vai embora, aí exige respeito. Eu acho que você se equivocou, Mikali. Aliás, quem se equivocou e se equivocou também é o dar a tarde do capitão para o Neymar. O Neymar pode ser o melhor jogador da seleção brasileira, mas ser o melhor não é necessariamente ser um bom líder. O Neymar não tem espírito de liderança. E é o que está faltando a esse time do Brasil. É verdade. Bom, agora é hora de nós conhecermos mais um dos personagens que representará o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A repórter Marina Paniza conversou com o Jeovora Paz, da seleção brasileira de hipismo. Ela disputa amanhã a prova de adestramento. Uma prova olímpica pode mudar a vida de uma família inteira. Em 2004, quando o cavaleiro Rodrigo Pessoa saltava em Atenas, uma criança assistia com os olhos brilhando. Minha família não tinha nada a ver com cavalo. E aí eu vi, a gente estava procurando uma coisa para fazer em família, e aí a gente falava, pensando em cavalo, porque eu vi o Rodrigo Pessoa saltando nas Olimpíadas de 2004. E aí eu falei, mãe, é isso que eu quero, eu quero ir para a Olimpíada, vamos lá. E ela falou, tá bom, mas vamos treinar um pouco. O meu maior sonho é estar entre os grandes nomes da adressagem, do adestramento no mundo. Em 2016, o sonho de Giovanna Paz está se tornando realidade. Ela faz parte da seleção brasileira de hipismo, que compete nas Olimpíadas do Rio na modalidade do adestramento. Mas afinal, o que é o adestramento? Adestramento é um nome meio ingrato, né? Que as pessoas acham que é assim, ah, dá a pata, ou deita e rola, e não é isso, né? Trata-se de um verdadeiro balé, onde o cavalo realiza uma sequência de movimentos perfeitos, quase como passos de dança, se mostrando calmo e elástico e obedecendo a cabeça pensante do cavaleiro. No adestramento, a intenção é ninguém ver o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo sempre alguma coisa, e muita coisa, mas a intenção é ninguém ver. Quanto menos as pessoas veem, melhor você é. Então, às vezes é sinal com a perna, às vezes é sinal com a mão, às vezes na prova, por exemplo, não pode com a boca, mas em casa ajuda muito, e varia do exercício. Com apenas 5 anos de idade, Giovanna Paz colocou um sonho na cabeça, participar dos Jogos Olímpicos. E é num picadeiro como este que a garota pretende deixar sua marca no hipismo brasileiro. Conta aqui pra gente onde é que a gente está. Aqui é o lugar que você treina? Aqui é o lugar que eu treino, e é o lugar onde tem provas. Eu estou aqui na Índica Paulista. E essa é a pista que normalmente é das provas que eu faço. E aí tem algumas curiosidades, por exemplo, é um retângulo de 20 por 60. Isso é mundial, a pesquisa de adestramento oficial é assim. E aí tem as 5 casinhas de juízes, cada juiz vê de uma posição. Por exemplo, agora eles criaram mais duas, os Jogos Olímpicos já vai ter. Duas aqui pra esse lado, então só vão ser 7. E tem essa coisa das letras, que é onde vão ser os exercícios. Com apenas 18 anos, Giovanna é representante nacional mais jovem desse esporte que exige tanta concentração do atleta. O único esporte que um pensa e o outro faz, né? Então ele tem que fazer exatamente o que eu estou pensando. Mas eu sou muito fria, digamos assim. Eu sei qual que é o meu dever ali. Dizem que eu sou ideal pra esse esporte. Giovanna monta todos os dias, além de ter acompanhamento físico, nutricional e psicológico. O hipismo exige muito cuidado, não só da garota, mas claro, do seu companheiro mais fiel. Zíngaro tem 12 anos e veio diretamente de Portugal para as mãos de Giovanna. O cavalo que pertencia à família de seu treinador se tornou o grande amor da garota. O Zíngaro eu comprei ele faz um ano. Eu fui lá experimentar ele. Ele veio de Portugal, ele nasceu na Espanha, foi treinar em Portugal. E aí eu já conhecia ele, mas nunca imaginei que eu fosse comprar ele. E aí aconteceu, surgiu ele e ele é a melhor coisa da minha vida hoje em dia. Como é que ele é? Ele é um príncipe, ele é um príncipe, não tem o que falar. Ele é o melhor cavalo que eu já tive de longe. E por falar em amor, Giovanna sabe que nada disso seria possível sem a força da família, especialmente da mãe Roberta. É claro que eu achei que fosse uma brincadeira e eu respondi, tá bom, vamos treinar um pouquinho antes, numa brincadeira. Mas isso foi ficando tão sério, tão sério assim, ela passou a vida toda se preparando para esse momento. A minha mãe, que me apoiou desde o início, obrigada mãe, ela me apoia até hoje, meus avós também me apoiam muito e fazem de tudo por mim no esporte e me apoiam incondicionalmente. Mas a minha mãe é a principal, que além de mãe, ela é tudo, né? Ela me treina, ela me leva para todos os lugares que tem a ver com cavalo. Ela é a peça fundamental disso tudo. Então vá, Giovanna, conquiste o mundo a galopadas. Trote rumo ao sonho olímpico que o Brasil acompanhará com carinho cada passo seu rumo ao futuro. Arrasou a Giovanna e o Zíngaro. E agora é o seguinte, para tudo. Eduardo, você está fazendo aniversário hoje? Não está fazendo aniversário hoje? Eduardo Gonzalez, nosso telespectador, eu não conheço, mas a mamãe dele, Tânia, me falou que hoje ele faz aniversário. O Eduardo é super fã do Gazeta Esportiva, super fã do nosso time aqui do Gazeta Esportiva. Eduardo, muitas felicidades para você. Muito obrigada por todo o carinho que você tem por mim, que sua mãe contou para mim. E agora é o seguinte, Eduardo, você está convidado a vir aqui na TV Gazeta junto com a sua mamãe, para conhecer a nossa equipe, para conhecer o nosso time e assistir o Gazeta Esportiva de perto. Tá bom? Fala para a sua mamãe mandar um e-mail. Beijo para você, Eduardo. Feliz aniversário, Eduardo Gonzalez, é você mesmo. Beijão. Muito bom. Voltamos a falar do Brasileirão, que só vai ter bola rolando no final de semana. No Santos, o técnico Dorival Júnior aproveita a folga no calendário para acertar a equipe que foi derrotada pelo América Mineiro no domingo por 1 a 0. E além de perder a liderança, caiu para a quinta colocação. O repórter Adriano Dolfi esteve no CTR Pelé acompanhando o Peixe. O Santos sentiu o gostinho da liderança do campeonato, mas durou pouco tempo. A rodada deixou o Peixe fora do G4 e agora na quinta colocação. Sabemos que perdemos uma oportunidade e que poderíamos estar líderes do campeonato. Temos que seguir trabalhando, pois sabemos que temos uma grande equipe. Sabemos também que iremos disputar a liderança trabalhando forte no dia a dia aqui no clube, afirmou Copete. O pensamento por aqui agora é no Atlético Mineiro, adversário deste domingo, partida que ocorre na Vila Belmiro. Jogo que vai marcar também o reencontro do Santos com o antigo ídolo do clube, o jogador Robinho. Sim, o grupo está falando deste reencontro com este jogador. Sabemos do carinho dele com o clube, mas precisamos buscar os três pontos que serão importantíssimos para nosso futuro na competição. Copete está acompanhando os Jogos Olímpicos e vai assistir também o jogo do Brasil contra a Dinamarca e torcer pelos colegas de clube. Mas se voltarem antes, serão bem-vindos. Se ocorrer esta possibilidade, seguramente serão bem-vindos e o Santos vai ficar mais forte. Falou Copete. Hora de falar do campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão. O Palmeiras terá um desfalque importante no ataque nas próximas semanas. Pois é. Veja na reportagem do Filipe Sboril. O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira aqui na Academia de Futebol. Os jogadores fizeram apenas um trabalho regenerativo dentro da academia. Não vieram a campo. Mas Tiago Martins conversou com a imprensa e falou justamente sobre o Palmeiras retornar à liderança do Campeonato Brasileiro e conquistar o título simbólico do primeiro turno. Se a gente está buscando algo a mais, esse algo a mais com certeza é o título. E é isso que a gente quer e é isso que a gente vai trabalhar até o final do campeonato para conseguir. As ausências dos principais líderes da equipe, Fernando Pras, que está machucado e só volta ano que vem. E Gabriel Jesus, que está com a seleção brasileira, foram comentadas pelo zagueiro palmeirense. Principalmente a falta que Gabriel Jesus faz no ataque. Será que ele vai torcer contra a seleção brasileira, que nesta quarta-feira encara a Dinamarca e precisa vencer para seguir na competição? Ou, se a seleção perder, seria bom que Gabriel voltasse? Vou torcer para a seleção ganhar, isso é óbvio. Mas também não vou descartar. Se o Gabriel voltar também vai ajudar o Palmeiras. Isso não dá para deixar de dizer. Mas vamos torcer para o Brasil ganhar, para continuar nas Olimpíadas. E que se Deus quiser, ele jogue super bem e ajude a seleção a sair com essa vitória para continuar. O Palmeiras entra em campo no próximo domingo, na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Sem barrios, que sofreu uma lesão no adutor da coxa e fica de fora de três a quatro semanas. Leandro Pereira sentiu uma entorce no joelho e também é dúvida para esta partida. O Palmeiras, que andou sondando o goleiro do Oeste da Série B do Campeonato Brasileiro, Felipe Alves, justamente pela contusão de Fernando Pras e também porque Wagner não andou indo muito bem. Mas, por enquanto, Jailson seguirá como titular. Bom, barrios fora quatro semanas vai fazer falta mesmo. Depois de empatar com o Cruzeiro em 1x1, o Corinthians começa a se preparar para o jogo do próximo domingo, 11 da manhã, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Veja como foi a representação do Timão na reportagem de Fernando Gavini. O Corinthians não vai além do empate contra o Cruzeiro. Olha a festa. Depois das vaias da torcida de ter o técnico Cristóvão Borges chamado de burro no empate contra o Cruzeiro, o Corinthians voltou ao trabalho ainda de ressaca. Quem veio conversar com os jornalistas foi Giovanni Augusto, autor do gol corintiano na partida, que tentou explicar os motivos do mau desempenho durante o empate. O terceiro seguido em casa no Brasileirão. A gente começou bem o jogo, conseguiu fazer algo que é muito difícil, que é abrir o placar logo no início do jogo. Só que a equipe do Cruzeiro está muito concentrada e eles não se abalaram com aquele gol. E acabaram praticamente jogando o jogo todo muito concentrado, focado e dificultou a partida para a nossa equipe. Pelo lado dessa empolgação do torcedor é normal, de querer que a nossa equipe vença com mais três gols de vantagem. Só que é muito difícil e como a gente sabe, como a gente procura conversar, eu acho que a gente está no caminho certo. Não conquistamos três pontos e mais um ponto, com certeza lá na frente vai fazer muita diferença. O Corinthians terminou o primeiro turno na terceira colocação e estreia no retorno domingo contra o Grêmio em Porto Alegre. Um jogo duro contra um adversário direto em que o time não vai poder contar com Elias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em virtude dos pontos perdidos ultimamente dentro de casa, a necessidade é de vitória, mesmo como visitante, para não deixar a briga pela liderança ficar muito distante. Temos que pensar somente na vitória, porque esse momento no campeonato é muito importante não deixar as outras equipes se distanciar. Então, nós vamos lá com certeza com o objetivo de fazer um grande jogo, conquistar os três pontos. Mas sabendo da dificuldade que vai ser respeitando a equipe do Grêmio, eu acredito que nossa equipe vai estar preparada e esperamos colocar tudo aquilo que a gente vai trabalhar durante a semana em prática. Hora de falar do São Paulo. Enquanto a diretoria segue a procura de um novo treinador, o técnico interino André Jardini continua comandando a equipe. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Fonda acompanhando a terça-feira do Tricolor. Olá pessoal, muito boa noite com a vitória do São Paulo na última rodada fora de casa, no Recife, 2x1 em cima do Santa Cruz. O Tricolor do Morumbi terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na nona colocação, seis pontos acima da zona do rebaixamento, a oito do G4 e a dez do líder Palmeiras. O entrevistado do dia aqui no CT da Barra Fonda foi o meio campista Thiago Mendes, que projeta o futuro. Chegar o título, eu acho que foi uma coisa que a gente não conseguiu ainda, né, conquistar o título esse ano. Onde tem o segundo turno inteiro, pra gente correr atrás dos pontos perdidos e pra gente coçar lá em cima e brigar pelo título. O São Paulo continua a caça de um novo treinador, por enquanto é o André Jardini quem comanda o time, o técnico interino da base São Paulina no comando do Tricolor, enquanto a diretoria continua procurando um nome no mercado nacional. Thiago Mendes aproveitou a oportunidade para traçar um paralelo entre o trabalho de Paton Balsa e o do André Jardini. O Balsa priorizava a marcação, muita marcação, e pouca infiltração para os atacantes. Então o Jardini já demonstrou que é um treinador que gosta de jogar, que gosta de sair pro jogo e consegue explorar bem nas costas dos adversários. E para encerrar, o Sevilha da Espanha, que outro dia levou aqui do São Paulo, o meia Paulo Henrique Ganso, agora está interessado em contratar o zagueiro Rodrigo Caio, que está defendendo a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Empresários já colocaram na mesa do presidente Leco uma proposta de 9 milhões e meio de euros. Um abraço! Nada mal. Se chegar com dinheiro, realmente, já era. É, o São Paulo também está se especializando, né? Sim, sim. Aí dá para fazer uma comparação boa com o Oriente de São Paulo, né? Porque também chegou, levou. Diferentemente do que tem feito o Palmeiras e o resultado vem dentro de campo. O reflexo vem dentro de campo. O Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus, vendeu, era inevitável, pode ser recusável. Mas se fez um acordo, segurou até, né, com o atleta, fez um acordo com o clube, com o atleta, segurou o atleta até o final do campeonato. Está aí, Corinthians e São Paulo não, passou lá, pagou, levou. E aí o resultado vem dentro de campo, quem paga é o torcedor, que para muitos, inclusive, principalmente para o Elias, não pode mais vaiar o time. Fora a placa, né? A placa, a placa é sensacional. Fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. O Elias tem razão em reclamar da torcida do Corinthians? Deu que não, 56% dos votos. O programa termina aqui, amanhã tem mais, a partir das 6 da tarde. Fiquei agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. E é no Jornal da Gazeta que a gente se encontra já, já. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.